E a gente traz hoje o tema com uma versão um pouco diferente na prevenção, que é a importância da vida. Então, trazer a alegria da vida, trazer a beleza da vida e a beleza de ser criança com as fantasias, com os personagens. E a gente vem aí com vários apoiadores, além do CAPS, a Secretaria de Saúde, os CRAS, os ESFs, o Programa de Saúde Mental, o UNOESC, várias escolas, a Secretaria de Educação, a PAI, todos participando, e entre outras, comunidade de São Francisco, enfim, se eu for falar, todos que estão aqui presentes. Bastante pessoas, né? Bastante pessoas. E a gente fica muito grato por isso, porque é um tema que a gente precisa estar reforçando, não só em setembro, mas durante todo o ano. Então, nós estamos na nossa terceira caminhada pela vida, e só aumentando, né? Cada ano a gente tem trazido mais e mais pessoas para aderir a esse tema. É um assunto que deve ser falado, né, Adriana? Com certeza. A gente tem que tirar essa visão que falar vai incentivar mais o suicídio. Não, pelo contrário. Falando, a gente vai poder fazer com que as pessoas que estão passando por isso, busquem ajuda, busquem tratamento, busquem conversar mais, porque todos estão abertos à conversa. Geralmente, quando eles chegam até nós, eles conversam muito sobre isso, as pessoas que estão passando por pensamentos suicidas. Então, quando a gente divulga algo assim, a gente percebe que a procura por atendimento e por pessoas especializadas é maior. Obrigado.